Galo, Galo No segundo tempo, a trave e o goleiro Juninho salvam o Galo Juninho volta a trabalhar neste chute de fora da área do Guaratinguetá Aos 17 minutos do segundo tempo, Tardelli recebe passe de Júnior Passa do goleiro e vira o jogo para o Galo É o vigésimo primeiro gol do artilheiro na temporada Dez minutos depois, o árbitro Wallace Nascimento Valente expulsa o goleiro Juninho Aos 31 minutos do segundo tempo, o juiz marca pênalti Quando a bola bate no braço de Márcio Araújo Nenê cobra e empata Depois da defesa de Edson, o volante Carlos Alberto salva em cima da linha E no finalzinho, ele outra vez, Carlos Alberto, quase marca o terceiro gol para o Galo Final, Guaratinguetá 2, Atlético 2 A partida de volta será na próxima quinta-feira, dia 23, às 7h30 da noite, no Mineirão Galo, Galo